sejam todos bem vindos ao nosso canal quanto ganha os youtubers apelido de inscrito eu quero abrir as portas do meu canal para apresentar o canal em casa com a joice melassi ela tem atualmente 175 mil inscritos e 328 então se você não é inscrito faça como eu inscreve-se e ativa o sininho para você não perder as notificações do canal da nossa joice ok vamos dar essa força para nossa coleguinha agora vamos passar para os vídeos da joice mas antes disso vamos dar aqui uma voltinha e ver que essa primeira página minha mãe adiantou os meus os meus almoços da semana inteira 7900 visualizações fizemos um delicioso banana bread 14 mil visualizações minha mãe te ensina a fazer a famosa tapioca 16 mil visualizações eleanor se diverte com os com os avós 15 mil visualizações vamos aqui aqui para começar por ordenar pelos mais populares show bagunça 1 milhão de visualizações minha rotina de limpeza 1 milhão de visualizações rotina de limpeza 475 mil visualizações vamos passar para os vídeos mais antigos da nossa joice aqui está trança embutida fácil 133 mil visualizações falsa trança tiara 24 mil visualizações de laço chanel 50 mil visualizações agora vamos ver os mais recente que ela acabou de postar aqui está aqui está ela postou o último vídeo a 11 horas minha mãe adiantou os meus almoços da semana inteira então é assim se você está gostando vai deixando seu like em nosso vídeo inscreva-se ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas notificações agora vamos ver quanto é que a joice fatura aqui na plataforma youtube aqui estamos ela tem 301 upload de vídeo que subiu na plataforma ela tem mais de 175 mil inscritos e tem mais de 16 milhões de visualizações países estados unidos da américa tipo de canal pessoas aderir o canal dia 5 de maio de 2019 a classificação do canal da joice é bem menos nos últimos 30 dias ela teve aqui uma queda assim de 29,4 por cento mas já já ela irá recuperar com o nosso apoio com a nossa ajuda e eu tenho certeza que aqui vamos daí um up no canal da joice ok pessoal e nos últimos 30 dias ela também teve aí uma quedazinha de 29,1 por cento força joice e bora postar vídeos e interagei mais na plataforma mas mesmo assim ela teve 4689 inscritos o ganho estimado da joice aqui na plataforma é de 113 dólares a 1800 dólares mas sabemos que o valor máximo ela não recebe e sim esse valor mínimo pode ser para mais um pouco ou para menos um pouco e os ganhos é de acordo com o cpm de cada youtuber ok os ganhos anuais é estimado em 1400 dólares a 21 mil e 700 anuais e é a mesma base o mínimo de ganhos aqui anuais é que a nossa joice recebe anualmente agora vamos passar para as estatísticas dos inscritos e em visualizações ela tem uma média diária de mais 157 inscritos diário e mais de 15 mil visualizações por dia os ganhos estimados por dia que a joice recebe aqui na plataforma é entre 2 dólares a 6 dólares por dia então é isso vamos apoiar nossa joice ela precisa como todos os nossos colegas youtubers precisam e força joice fica aqui meu carinho meu beijinho e a minha atenção para você querida agora agora vamos ver quanto é que ela fatura em reais para os fãs dela saber né porque sabemos que ela vive nos estados unidos então ela recebe diretamente em dólar mas os fãs quer saber em reais quanto é que a joice fatura bora lá bora lá um dólar está custar quatro reais e nove centavos o ganhos estimado da joice aqui na plataforma é de cento e treze dólares que em reais ela irá receber quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos mas já sabemos como ela vive nos estados unidos ela irá receber em dólar mas não em reais ok pessoal se você gostou deixa aqui o seu joinha inscreva-se no nosso canal e ativo sininho e deixa aqui embaixo nos comentários qual é o próximo youtube que você quer fazer estou fazendo aos pouquinhos cada um tenham paciência já estou tomando nota de tudo e fica aqui meu muito obrigado a todos vocês que estão chegando sejam todos bem-vindos muito obrigada aqueles que já estão conosco e interagindo diariamente um beijo no coração de cada uma florzinha linda do meu jardim beijo